Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, recebe cidadãos na última edição do ano do projeto Fale com o Presidente. A 11ª edição foi a última de 2021. Além do ministro Humberto Martins, participam do encontro o diretor-geral, secretários do STJ e representantes de várias áreas da corte para oferecer aos cidadãos um atendimento completo e sempre que possível dar o encaminhamento necessário às demandas recebidas. Se nós somos o Tribunal do Cidadão e da Cidadã, temos esse compromisso de atendê-los. Por isso que é um projeto vitorioso, é um projeto que nasceu do sentimento do planejamento estratégico através da Fundação Getúlio Vargas, no sentido que o cidadão está em primeiro lugar. José Gezer aproveitou a oportunidade para sugerir uma nova iniciativa garantidora de cidadania. É uma sugestão no sentido de o Tribunal da Cidadania contribuir com os cidadãos que estão trabalhando aqui no tribunal, esses cidadãos que têm uma carência maior, colaboradores, estagiários, terceirizados. Então me veio essa sugestão de repente apresentar ao tribunal que o presidente possa contribuir dando uma formação, um curso gratuito para eles, nesse sentido de suprir essa carência que eles têm, de conhecer o direito deles para que possam de fato exercê-los. Ao longo do ano, mais de 100 cidadãos foram recebidos no gabinete da presidência. O fale com o presidente teve início em outubro de 2020 e mesmo durante um período difícil devido ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, todos os cuidados sanitários foram adotados para preservar e não interromper esse contato direto da sociedade com o Poder Judiciário. Uma oportunidade que surpreende as pessoas e reforça o papel do STJ como corte cidadão. Foi excelente a receptividade do ministro Humberto Martins, presidente do STJ. Ele me recebeu e entendeu plenamente a minha situação e o meu caso. Ter uma oportunidade de você ficar mais próximo, ter mais de 10 minutos, ele te dar uma atenção e você poder falar a sua sinceridade, falar realmente sobre você para ele e ele te dar energias positivas e palavras, isso já é gratificante. O projeto Fale com o Presidente retorna às atividades após o recesso do Judiciário, em fevereiro. Mas quem quiser participar já pode enviar uma solicitação para o e-mail. Fale com o presidente, arroba stj.jus.br.